Fala, fala meu povo, se inscreve aí por favor, dê seu like, se você gostou comenta, compartilha. E vamos mais uma dúvida pessoal, os cavalos dormem de pé? Sim, eles dormem de pé porque eles estão presos, eles precisam de uma fuga rápida. Aí você me pergunta, ah, mas eles não ficam cansados? Porque eu fico de pé e eu fico cansado. Não porque eles estão no mecanismo natural deles, onde os tendões e a musculatura se fecham, dando sustentação para eles de pé, caso apareçam predadores poderem sair correndo. Então não, não está ocorrendo um gasto energético alto, uma exercebação muscular, um cansaço muscular dele de ficar ali em pé. É confortável para ele dormir de pé, porque ele pode fugir assim que necessário, assim que o predador vier. Ah, mas não tem predador? Sim, agora não tem, nós domesticamos eles. Mas eles foram feitos por Deus, eles foram feitos para serem selvagens, né? Você domesticou um animal. Então o mecanismo do DNA dele de fuga é muito alto, ele é uma presa na cabeça dele, ele pode ter que fugir de um predador a qualquer momento. Então ele tem preferência de dormir pelo modo onde ele vai correr mais rápido, onde ele vai ter uma reação mais rápida, que é de pé. Como Deus é perfeito e cria tudo perfeito, ele tem esse mecanismo de fechar os tendões e a musculatura, que permite que ele descanse, que ele relaxe, que ele não esteja gastando energia, não esteja desconfortável e esteja de pé. Ele não é o único animal que faz isso, os elefantes, os cavalos selvagens e as zebras também tem esse mecanismo, pessoal. Porque dá uma fuga muito rápida, imagina só, ele tá lá dormindo, deitado, no meio da natureza, aparece um urso, um leão, alguma coisa, e até ele levantar, se você já viu, o cavalo demora um pouco para levantar. Se preparar para correr e correr, ele já foi pego na emboscada. E à noite, vamos lembrar que, se você já reparou o seu cachorro, o seu gato, os olhos deles brilham à noite no flash, porque eles têm um tapete lustro que permite que eles tenham uma visão noturna melhor. As presas não têm. Então acontece o quê? A mãe natureza compensou com esse processo de eles dormirem de pé. Tudo se encaixa, pessoal, tanto para a presa ter a chance de fugir, quanto para o predador ter a chance de pegar ela. Então fica aí a dica, os cavalos dormirem de pé, por causa desse mecanismo que fecha tendo a musculatura. Ele não está desconfortável, pessoal. Mas o cavalo pode deitar também, dormir deitado. Isso é preferência de cada animal, mas a regra é de pé. Se o seu animal tá muito deitado, ou está virando, né, deitado de barriga pra baixo, então assim pode ser cólica, pessoal. Presta muita atenção nisso. Espero ter ajudado você com sua dúvida. Novamente se inscreva, deixe o seu like. Obrigada por acompanhar o canal.